Olá, sejam bem-vindos ao Redação Final. Aqui você confere um resumo do que foi a semana no Parlamento Catarinense. Vamos mostrar toda a mobilização no Legislativo com a realização de audiência pública, reuniões de comissões e projetos aprovados em plenário pelos deputados. Então dá só uma olhada nos destaques que nós trazemos nesta semana. Relatório preliminar da reforma da Previdência acata 30 emendas apresentadas pelos deputados após audiência pública. Santa Catarina poderá ter política estadual da pesca com aprovação de projeto pelos deputados estaduais. Ainda neste tema, outra iniciativa aprovada permite que restaurantes comprem o produto diretamente do pescador. Projeto aprovado em plenário vira lei e agora as praças de pedágio devem aceitar pagamento no cartão em Santa Catarina. Fique com a gente, o Redação Final já está no ar. Olá, nós iniciamos a edição desta semana trazendo novidades sobre a tramitação da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. O relatório preliminar foi apresentado em reunião conjunta das comissões que analisam a proposta. O parecer acatou 30 emendas parlamentares. Em uma reunião conjunta realizada entre as Comissões de Constituição e Justiça, Trabalho e Finanças, os relatores das propostas de reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado apresentaram o relatório preliminar. Foram 73 emendas encaminhadas pelos deputados e bancadas dos partidos, além do substitutivo global enviado pelo Executivo, que atende parcialmente os pedidos feitos pelas categorias de servidores, principalmente na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Das emendas apresentadas, 30 foram contempladas. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, falou do amplo exercício de democracia e estudo técnico realizado pelo parlamento catarinense. De todo o diálogo, todo o debate que foi intenso e continua ainda com os setores do serviço público e o governo, nós chegamos a um consenso de uma reforma que atenda coisas simples, como, por exemplo, uma regra de transição para aqueles que estão próximos do tempo de aposentadoria e que seriam muito prejudicados com aplicação pura e simples da idade mínima, como aprovado no projeto federal que foi trazido para Santa Catarina. Então, esses detalhes deixam a reforma mais humanizada sob o aspecto do servidor público e, ao mesmo tempo, não tem tanto impacto financeiro naquele que é o objetivo da reforma de se reduzir esse déficit astronômico projetado e que Santa Catarina não pode arcar com isso. E por isso que nós entendemos que o êxito dessa reforma é fruto do diálogo entre as categorias, entre o parlamento e entre o governo que foi sensível em acatar as sugestões que o parlamento levou depois desse amplo debate. Durante a reunião conjunta, foi concedida a vista coletiva a todos os membros das três comissões, compostas por 25 deputados, para que analisem a proposta dos relatores e proponham alterações. O texto final deve ser apreciado pelos parlamentares ainda no âmbito das comissões, na próxima terça-feira, dia 3 de agosto. A votação em plenário está marcada para o dia 4 de agosto, quarta-feira que vem. Mais recursos para a saúde e para o esporte em Santa Catarina. Um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa cria o programa Energia, Saúde e Inclusão Social. O objetivo da proposta é direcionar para as áreas da saúde e do esporte os dividendos ou juros sobre capital próprio que o governo estadual possa receber como acionista majoritário da Celesc. Segundo o parlamentar, no ano passado, esses dividendos somaram cerca de 20 milhões de reais. A proposta, que agora precisa ser sancionada pelo governador, prevê a destinação de 70% do montante para hospitais municipais e filantrópicos e 30% para a Fundação Catarinense de Esporte investir na promoção do esporte e lazer em instalações esportivas e espaços públicos nos municípios do estado. Os hospitais hoje sofrem demandas gigantescas, principalmente nesse momento de covid, não só os filantrópicos, como hospitais municipais. Então, 70% desses recursos ajudariam demais no avanço e melhorias significativas de todos os hospitais. E no esporte, 30% auxiliaria muito, principalmente na requalificação do patrimônio público esportivo, nas políticas públicas voltadas ao desporto educacional, desporto de participação, para desporto e o desporto de alto rendimento. Com isso, Santa Catarina seria uma grande referência, já é, na formação de atletas, principalmente no desporto educacional, mas seria uma grande referência para todo o país nas políticas públicas esportivas. Santa Catarina é um estado que registra, a todos os anos, diversos eventos climáticos, alguns mais severos e que provocam danos a estruturas de instituições públicas e privadas. O problema é que tem empresas que sofrem os impactos e têm dificuldade para se reerguer. Por isso, um projeto de lei aprovado amplia o benefício para segmentos que precisam de apoio do Estado. O programa Recomeça SC foi criado para disponibilizar crédito subsidiado para empresas com prejuízos que estejam sediadas em municípios com estado de calamidade pública decretado para estimular a reconstrução e a retomada dos negócios afetados por desastres naturais ou catástrofes climáticas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a tramitação de uma alteração na lei para ampliar sua abrangência a eventos com incidência em comum de pragas e doenças que atinjam a atividade agropecuária catarinense e que impliquem em grandes prejuízos. Existia no projeto original a questão das pragas. E nós tivemos esse ano um exemplo que foi duro e que trouxe prejuízos imensos para a produção agrícola de Santa Catarina, que foi a questão da cigarinha, na produção de soja, na produção de milho, especialmente na produção de milho. Nós tivemos lavouras que foram totalmente perdidas. E o projeto dá autorização ao governo do estado para poder, num momento desse também, oferecer incentivo ao produtor que tem esse prejuízo. E no próximo bloco a gente traz informações sobre o projeto que cria a política estadual da pesca em Santa Catarina. Não saia daí, é um instante só. Segue para a sanção do governador o projeto de lei que institui a política estadual da pesca. O projeto de lei aprovado em plenário visa amparar o setor que coloca Santa Catarina como um dos principais produtores do país. Santa Catarina é um dos maiores produtores de pescados do país, com atividades realizadas em escala artesanal e industrial. Conta com cerca de 700 embarcações industriais e mais de 50 mil pescadores. A pesca sustenta toda uma cadeia produtiva, desde a retirada do pescado até a manipulação, armazenamento e venda em peixarias e mercados. Agora, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha instituindo a política da pesca artesanal, industrial, amadora e esportiva em Santa Catarina. Além da estruturação de um conselho para discutir frequentemente as políticas, ele conceitua a situação da mulher pescadora e organiza o momento da captura do pescado como pré-captura, o momento efetivo da pesca em si, que se consagra no ato da embarcação e também o período de pós-pesca. Segundo a parlamentar, a proposta, que agora segue para a sanção do governo estadual, também traz melhorias para a situação das mulheres que atuam no setor da pesca em Santa Catarina. A gente vai assegurar a partir daqui que a mulher pescadora tenha um amparo também no momento da requisição do direito do seguro-defeso, que muitas vezes ele é negado por falta de construção efetiva, por falta de clareza na política. Porque a mulher, por exemplo, que trabalha no desconche do marisco, do descasque do camarão, ela depende exclusivamente da atividade pesqueira para trabalhar, para o seu sustento. E a ela também é merecido o seguro-defeso. Eventualmente a gente tenha tido queixas no sentido de não provimento por falta dessa clareza que a lei agora oferece. A lei é vasta, ela trata de todas as questões referentes à pesca, como eu falei, e é um marco regulatório para o Estado, que é o maior produtor de pescados hoje do Brasil e tem uma área de costa extraordinária e tem se desenvolvido, se fortalecido muito na questão da economia pesqueira. E por conta da importância desse assunto, é que outro projeto de lei passou pelo plenário. A proposta aprovada pelos parlamentares permite a venda direta de pescados a restaurantes. Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, Santa Catarina tem cerca de 25 mil pescadores artesanais. São profissionais que atuam na produção em baixa escala, focando na utilização do pescado para fins de subsistência ou venda em mercados locais. Agora esses pescadores vão ganhar novas oportunidades. Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do deputado João Amin, que vai permitir que restaurantes e estabelecimentos congêneres possam adquirir pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores catarinenses. Até agora, uma lei de 1950 impedia essa venda, exigindo fiscalização sanitária prévia. O deputado comemorou a aprovação do projeto de lei, que agora precisa ser sancionado pelo governador do Estado. A intenção desse projeto é permitir que quem mais ganha é quem mais sua, quem mais faz esforço, quem mais passa frio, quem mais toma sol, é poder permitir ao pescador, artesanal principalmente, que ele possa vender o seu produto sem o atravessador para restaurante, e que a gente possa cada vez mais oferecer um produto mais fresco para quem vai preparar o peixe, o pescado. A gente é reconhecido, Florianópolis é reconhecida, Santa Catarina é reconhecida pela excelência dos seus produtos. E, obviamente, que o que acontece hoje é a burocracia, a gente, às vezes, dificultar com que o chefe de cozinha, com que um bom cozinheiro possa oferecer aquele produto fresco, para o consumidor, afinal. Em um mercado que sofre diversas interferências, em especial com períodos de defesos e taxas, a Assembleia Legislativa, sensível aos produtores artesanais e industriais, promoveu uma audiência pública. No centro das discussões, as taxas de importação para a sardinha. A ideia é reduzir o percentual imposto pelo governo federal, que hoje passa de 30%. A Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa promoveu uma reunião para discutir sobre a redução da taxa de importação da sardinha enlatada. Parlamentares e representantes do setor participaram do encontro e falaram sobre o prejuízo a toda a cadeia se o governo federal reduzir a taxa de 32% para 16%. O presidente da Comissão de Pesca, deputado Felipe Estevam, disse que a medida pode ter um grande impacto negativo. Isso é praticamente uma certidão de óbito para a indústria. E ela tem, hoje, grande parte desse polo está aqui, em Itajaí, o Vale do Itajaí. E eles têm abastecido, segundo algumas informações, 70% do mercado brasileiro. E é exportado apenas, é importado, 20%. Mas, com essa taxa, praticamente, vem um produto de muito baixa qualidade, desvaloriza. Hoje, a sardinha enlatada faz parte da lista de exceções à tarifa externa comum, a Letec. A taxa de importação do produto, a 32%, é uma proteção ao setor. Por esse motivo, existe um movimento de lideranças da área pesqueira para que essa taxa seja mantida. A preocupação não está só na indústria. A questão da manutenção da sardinha em lata na Letec, na lista, ela é fundamental para o setor. Nós temos aí um número enorme de embarcações em traineiras que têm como finalidade principal a captura de sardinha. Esse é o principal produto dessas embarcações. O setor todo fica comprometido. Nós temos aí todo o pessoal de captura, armadores, pescadores. São 20 mil empregos. E tem um plano do Ministério da Economia, e, realmente, o plano deles é muito forte. E agora o Brasil assumiu a presidência do Mercosul. E teve uma reunião, e, por sorte, não foi consenso dentro do Mercosul baixar as tarifas da Tec. É toda uma cadeia que depende da manutenção da sardinha na Letec. E que, se mudar esse cenário, essa realidade, com certeza vai trazer bastante impacto para o nosso setor aqui. E Santa Catarina merece destaque, porque, realmente, é o principal povo pesqueiro industrial, e, não só do Estado, mas do país inteiro. O deputado Felipe Estevam disse que irá à Brasília na tentativa de sensibilizar o governo federal para que mantenha o atual percentual de importação. O parlamentar também vai mobilizar a bancada federal catarinense. Unido da argumentação que aqui vocês nos ajudam, a gente consegue, a nossa voz dá mais musculatura ali em Brasília. Eu vou, como eu bem falei aos senhores, para quem entrou depois, nós já marcamos uma reunião em Brasília. Eu não consegui ainda, eles ficaram de abrir um espaço, mas no Ministério da Economia, eu estou solicitando através dos parlamentares federais. Então, ainda não oficializaram uma data, mas eu já estou aqui na expectativa de comprar passagem à Brasília. Assim que eles oficializar essa reunião, quero estar lá. Quero também falar com o Fórum Parlamentar Catarinense para engrossar essa luta conosco. Eu acho que dá musculatura, é uma pauta federal, né? Depois do intervalo, pedágios de Santa Catarina terão que aceitar cartões de débito ou crédito. Aí depois do intervalo, a gente já volta. Santa Catarina conta com mais de 10 praças de pedágio. Os valores variam entre R$ 2,00 e R$ 6,00 para veículos de passeio. Caminhões pagam por eixo e o valor total aumenta. O problema é que todas as praças só aceitam pagamento em dinheiro. Aceitavam. Porque agora, por meio de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, as concessionárias terão que aceitar o pagamento em cartão de crédito e débito. Uma lei catarinense muda a forma de pagamento dos pedágios, acrescentando mais uma alternativa. Hoje, motoristas e motociclistas só podem pagar as tarifas com dinheiro. Já a nova lei determina que empresas concessionárias responsáveis pelos pedágios em rodovias de Santa Catarina também devam oferecer o uso do cartão de débito ou de crédito como forma de pagamento. As concessionárias podem definir determinados guichês de atendimento para isso e deverão instalar placas de sinalização indicando a nova possibilidade. A ideia de oferecer essa alternativa de pagamento nos pedágios é a do deputado Rodrigo Minuto, para que as pessoas não sejam surpreendidas ao ter que pagar tarifas nas rodovias sem ter dinheiro em mãos. Hoje, quem não tem um cartão de débito ou um cartão de crédito, isso vai facilitar e, de certa forma, também vai dar mais celeridade a que as pessoas possam trafegar pela BR e passar de um tempo menor nas praças de pedágio. Esse é o nosso objetivo, até porque é uma forma de pagamento e nós temos que aprimorar o nosso desenvolvimento do Estado através desse tipo de ação, tendo em vista que outros estados da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, já se utilizam desse pagamento, desta forma de pagamento nos pedágios. Se no pedágio o pagamento com cartão de crédito for recusado pela concessionária, o motorista terá direito ao passe livre. A lei já está em vigor. O PROCON do nosso Estado de Santa Catarina já notificou no dia de ontem todas as concessionárias que fazem esta prestação de serviço no nosso Estado e terão 48 horas para se adequarem e se adaptarem para receber essa forma de pagamento através do cartão. Nós esperamos que, no decorrer da semana, essas empresas concessionárias possam se adequar para dar mais celeridade e comodidade àqueles que vão utilizar do cartão para o pagamento do pedágio. Está proibida em Santa Catarina a cobrança abusiva de taxas pelas instituições de ensino superior, como, por exemplo, a taxa de cancelamento da matrícula, que pesa no bolso de muitos estudantes. As instituições privadas de ensino superior não podem cobrar mais de 10% de taxa de matrícula quando houver cancelamento antes do início das aulas. Também estão vedadas as cobranças de primeira via de histórico escolar, plano de ensino, atestado de frequência, entre outros documentos. As proibições estão previstas em uma lei que contempla dois projetos que tiveram análise conjunta na Assembleia Legislativa. Um de autoria do deputado licenciado Altair Silva e outro do deputado Sérgio Mota. Muitos dos universitários não têm condições de pagar essas taxas sempre que necessário. A pessoa precisa de um comprovante, tem que pagar uma taxa. Então, essa lei veio para tirar essa carga de cima dos nossos estudantes universitários para que eles possam ter condições de ter um aprendizado sem essa carga tributária. muita taxa no nosso país. Então, agora, com certeza, com a lei, eles estarão mais aliviados. A lei tem a finalidade de promover maior equilíbrio entre as relações contratuais de universidades e acadêmicos. Já aconteceu de alguma obra pública ficar paralisada por algum tempo e ninguém ficar sabendo o motivo, não é mesmo? Pois é. Agora, uma lei proposta pela Assembleia Legislativa exige que, após 30 dias sem andamento, o executor notifique órgãos de controle sobre essa paralisação. Agora, lei em Santa Catarina. Fica determinada a notificação de obras públicas ou serviços paralisados a mais de 30 dias consecutivos no Estado. Quatro artigos foram vetados pelo governador. O primeiro deles trata do teor da notificação que deverá conter informações como o motivo da paralisação e a data inicial da interrupção. O outro fala do prazo para análise da notificação. O terceiro artigo vetado fala do destino da notificação, ou seja, para onde deve ser encaminhado o documento. E o quarto artigo trata exclusivamente das punições para os responsáveis. Os artigos vetados agora devem retornar para a Assembleia Legislativa para que os deputados decidam se mantém ou derrubam os vetos do governador. A lei sancionada é de autoria da CPI que investigou possíveis irregularidades nas obras da Ponte Ercílio Luz em Florianópolis e que encerrou os trabalhos em 2019. A mensagem de veto parcial do governo do Estado já chegou à Assembleia Legislativa e agora os deputados vão decidir se mantém ou não os artigos vetados da nova lei. E agora nós vamos falar de história. Você conhece a Ana Maria de Jesus Ribeiro? Pois é, a nossa heroína Anitta Garibaldi se tornou protagonista na Revolução Parroupilha. No ano em que celebramos o bicentenário da heroína dos dois mundos, a TVA produziu um documentário que resgata essa figura emblemática da história catarinense. Mulher, mãe, esposa, guerreira, revolucionária e heroína. Este é um conjunto de adjetivos que poucas personalidades conseguiram reunir em toda a história. Uma delas, sem dúvida, é Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anitta Garibaldi. Nascida há 200 anos em Laguna, Santa Catarina, ela teve uma vida cheia de aventuras épicas. Até mesmo o melhor roteirista de cinema teria dificuldades para criar um enredo tão complexo. Sem dúvida, é um daqueles casos em que a vida supera a arte. O espírito independente e aguerrido aparece em todos os relatos sobre Anitta. Desde cedo, ela demonstrava ser uma menina diferente, que não se encaixava nos padrões sociais da época. E essa rebeldia provavelmente veio em boa parte da criação. Nascida de uma família humilde, no dia 30 de agosto de 1821, ela era a terceira de dez filhos. O pai, tropeiro, com frequência a levava em suas viagens. Provavelmente acompanhou o pai nas tropeadas que o pai fazia como tropeiro, trazendo o gado, indo buscar gado em Viamão, levando para a feira de Sorocaba. E nesta faina, neste trabalho, muitas vezes os tropeiros levavam as suas famílias. E como ela era uma das filhas mais velhas, provavelmente nos primeiros momentos, quando não tinha muitos filhos, ela pode ter acompanhado o pai. E nasceu dali a convivência e esse amor, essa paixão que ela teve pela vida natural, desde criança e também pelos animais. Eximia Amazonas, excelente laçadora. Então, todas essas atividades na sua infância prepararam o espírito guerreiro indômito desta menina que não se coadunava com as regras sociais impostas às meninas daquela época. Ainda muito jovem, Anitta perdeu o pai e se viu obrigada a ajudar a mãe nos cuidados dos irmãos mais novos. Além da responsabilidade, também veio a pressão para que ela logo arrumasse o marido. Então, aos 14 anos de idade, ela se casou com o sapateiro da cidade, Manuel Duarte de Aguiar. Aqui nesta casa, ela se arrumou para a cerimônia, que ocorreu logo ao lado, na Igreja Matriz de Santo Antônio dos Anjos. A reportagem completa você acompanha a seguir na nossa programação depois do Redação Final. Não perca! E por hoje é só o Redação Final, vai ficando por aqui. E a gente se despede com os registros dos fotógrafos da Agência L. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus